Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, ex-professora de língua portuguesa. É muito bom estarmos juntos aqui no Dever em Casa na TV e o tema da aula de hoje é imperativo, palavras que indicam ordem. Nesta aula você irá aprender sobre como as palavras, o imperativo afirmativo, aquelas que indicam ordem, aparecem no texto e como essas palavras são formadas. Antes de começar, vou passar algumas informações sobre a aula de hoje. Enquanto isso, estudante, prepare um caderno, um lápis e uma borracha para a aula de hoje. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos para que depois consiga revisar o assunto da aula de hoje. Essa aula foi planejada para o sexto ano dos anos sinais. Trabalhabilidade, analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, afirmativo e negativo. E tem como objetivos, um, aprender sobre o imperativo afirmativo, dois, conceituar que o imperativo afirmativo é um modo que indica uma ordem, um comando. E três, descobrir como o imperativo afirmativo aparece em textos. E quatro, entender como o imperativo afirmativo é formado. Não se esqueça, estudante, de que você pode marcar sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Veja só essa história em quadrinhos. Eu vou fazer a leitura, acompanhe aí. Abaixa, enrola, puxa, torce. Vira, remexe e agora pula. Ei! As pulgas adoram essa parte da aeróbica. Vamos dar uma olhada com mais calma? No primeiro quadrinho, vemos um rato de cor meio azulada. Veja só, este rato aqui. O nome desse rato é Níquel Náusea. Coloquei outra imagem aqui, ó, para vocês conseguirem ver melhor. O Níquel Náusea. Ele é um rato que mora no esgoto. O nome Níquel Náusea te lembrou algum personagem? Lembrou de algum personagem da Disney que também é um rato? Se você lembrou do Mickey Mouse, tem um motivo. O nome do personagem foi criado baseado mesmo no Mickey. Veja aqui a imagem do Mickey de um lado e do Níquel Náusea do outro. Os dois não tem nada de parecido, né? Além do nome. E claro, os dois são ratos. Agora, vamos dar uma olhada nos quadrinhos. Veja só o primeiro quadrinho. Primeiro perceba que Níquel Náusea está assistindo TV. Veja só. Esta aqui é uma TV. Ele está assistindo a TV. Ele está bastante concentrado. E de lá da TV saem as seguintes palavras. Veja só. Aqui essas palavras estão saindo da TV. Saem as palavras abaixa, enrola, puxa e torce. Agora perceba que no segundo quadrinho aparecem alguns pontos pretos na imagem. Veja só. São esses pontos aqui. O que será que são esses pontos pretos? Vamos descobrir. Acompanhe a leitura aí. Vira, remexe e agora pula. Ei! No primeiro balão, perceba que o som está saindo diretamente da televisão, como eu já havia dito. Já no segundo balão, há uma palavra que está ali em vermelho. É a palavra pula. Essa palavra aparece em vermelho porque não são as pessoas ali da televisão que estão falando. Mas também, aliás, não só. Mas também esses pontinhos pretos, que na verdade são as pulgas do rato. Não só falaram pula, mas elas pularam mesmo do corpo do rato. Tanto é que conseguimos ver todas elas aqui. Não só pulam, mas também se divertem. Veja só. O balão com a expressão e não é à toa. Elas estão realmente se divertindo. E demonstra uma certa alegria, uma certa diversão. Agora, vamos dar uma olhada no terceiro quadrinho. Perceba que nesse quadrinho, a fala não sai de alguém da televisão, mas do próprio rato, o Níquel Náusea. Veja só o que ele diz. Níquel Náusea está falando aqui, ó. As pulgas adoram essa parte da aeróbica. Pelo visto, o rato estava assistindo a um programa sobre atividade física. E as pulgas aproveitaram para fazerem uma aeróbica, ou seja, para fazerem uma atividade física, pulando. Agora, eu quero que você dê uma olhada nas palavras que estão no balão, dentro do primeiro quadrinho. Você sabe o que essas palavras têm em comum? Eu vou dar um tempo para você pensar. Vejam só essas palavras. Bem, vamos dar uma analisada. Todas essas palavras estão indicando uma ordem. As palavras as palavras abaixa, enrola, puxa e torce estão indicando uma ordem para quem está assistindo a televisão. A pessoa da TV está dando as ordens para quem está em casa, para realizar as atividades, os movimentos da atividade física. Vocês sabem como são chamadas essas palavras que indicam ordem na língua portuguesa? Eu vou dar um tempo para você pensar. São os verbos imperativos. Neste caso, são os verbos imperativos afirmativos, ou seja, o que eles estão falando são afirmações que indicam ordem. Você sabe como esses verbos são formados? Vou mostrar para vocês. Dêem só uma olhada. Os verbos do modo imperativo afirmativo são formados a partir dos verbos do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Vejam só. Os verbos do presente do indicativo formam alguns dos verbos do imperativos e alguns são formados a partir dos verbos do presente do subjuntivo. Presente do indicativo é um tempo verbal utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento da fala. Vejamos alguns exemplos. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um exemplo a partir do verbo amar. Como o verbo amar fica no presente do indicativo para indicar que há uma ação acontecendo no momento da fala? Então fica assim, presente do indicativo. Agora veja como fica no presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo é um tempo verbal usado para indicar dúvidas, desejos, incertezas, probabilidades e sentimentos. Vamos ver como fazer a conjugação dos verbos. No presente do subjuntivo nós precisamos acrescentar o que na frente das pessoas. E irá ficar assim. Veja só. Que eu ame. Que tu ames. Que ele e ela ame. Que nós amemos. Que vós ameis. Que eles e elas amem. Então aqui de um lado nós temos o presente do indicativo e aqui desse outro o presente do subjuntivo. Agora, a partir do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, podemos formar o imperativo afirmativo. Só lembrando, o imperativo afirmativo mostra que há uma ordem. No imperativo afirmativo, faremos da seguinte forma. Primeiro colocaremos o verbo e só depois a pessoa. Acompanhe aí. Primeira pessoa aqui do singular. No imperativo afirmativo, a primeira pessoa não existe. Mas por que que isso acontece? Eu não posso dar uma ordem para mim mesma. Eu não posso virar para mim e falar assim. Fernanda, vá trabalhar. Ou Fernanda, faça essa tarefa. Na verdade, a gente recebe as ordens, certo? Eu recebo as ordens. Então, por isso, eu vou colocar aqui um X para mostrar que a primeira pessoa não existe. Primeira pessoa do singular do imperativo afirmativo. A segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo é a segunda pessoa aqui, ó, do singular do presente do indicativo menos o S. Então, aqui ó, é tu amas. Eu vou tirar esse S, vou colocar ama na frente, o verbo na frente, e vou inverter. Vou colocar o tu aqui atrás. Menos o S, ama, inverti. Tu, ama, tu. Segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Agora aqui, ó, eu já vim para a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Aqui será a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o S e vou acrescentar, vou mudar aqui, ó. O verbo vai na frente e depois eu vou inverter. Vou colocar o vós depois do verbo. Então, aqui ó, amais menos o S fica amai. E vós, vou repetir, certo? Agora aqui, ó, a terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo. Concentrados aí em como que eu vou fazer agora? Vou fazer assim. Eu vou repetir aqui, ó, o verbo ame. Porém, aqui eu não vou colocar ele e ela. Aqui eu vou colocar você. Então, eu vou repetir o ame e ao invés de colocar ele e ela, vou colocar a pessoa você. Aqui eu também, ó, vou inverter amemos. Vou colocar primeiro o verbo e depois a pessoa. Nós. Do jeitinho que tá aqui, só que eu vou inverter. Vou tirar o que, não coloco o que. Vou colocar o verbo e depois o nós. E pra finalizar, aqui também, ó, percebam que eu não usei nenhum que, não uso o que. Então, eu vou colocar aqui primeiro o verbo e depois, depois, não coloco eles e elas, vou colocar vocês. Ó, veja só, terceira pessoa do singular você e terceira pessoa do plural vocês, certo? Agora, vamos revisar o quadro. O presente do indicativo é um tempo verbal utilizado para falar de uma ação que acontece no momento da fala. Ele é o primeiro quadro aqui, ó, e ficou assim. Eu amo, tu amas, ele e ela ama, nós amamos, vós amais, eles e elas amam. Terceira pessoa do plural, finalizou. Já o presente do subjuntivo ficou assim. Que eu ame, que tu ames, que ele e ela ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles e elas amem. Terceira pessoa do plural, finalizei. Agora, como ficou o imperativo afirmativo? Que é formada a partir do quê? Do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. A primeira pessoa não existe. Então, a partir da segunda pessoa. Amo a tu, ame você, amemos nós, amar e vós, amem vocês. Terminamos aqui. E aí, conseguiu aprender um pouco sobre os verbos imperativos afirmativos? Então, agora você já pode fazer algumas atividades para praticar. Mas, já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marque já a sua presença. E aí, marcou? Agora, então, chegou a hora de praticar. Vamos fazer as atividades. Atividades de número 1. Veja a história em quadrinhos abaixo. Você viu essa história no início da aula. Vamos relembrar essa história. Abaixa, enrola, puxa, torce. Vira, remexe e agora pula. Êêêê! As purgas adoram essa parte da aeróbica. Essas palavras estão letra A no presente do indicativo ou letra B no imperativo afirmativo ou letra C no presente do subjuntivo ou letra D no presente. Eu vou dar um tempo aí para você pensar. Se você respondeu a letra B no imperativo afirmativo, parabéns! Por curiosidade, todas as palavras no quadrinho estão na segunda e na terceira pessoa do singular do primeiro quadrinho. As palavras abaixa, enrola e pula, todas terminadas em A, estão na segunda pessoa do singular. Já as palavras torce, terminada em Êêê, está na terceira pessoa do singular. Agora vamos para a atividade de número 2. Os verbos na história em quadrinho abaixo estão indicando uma... Vamos relembrar outra vez a história. Prestando bastante atenção nos verbos. Abaixa, enrola, puxa e torce. Esses verbos aí estão indicando o quê? Veja, vamos continuar a história aqui. Vira, remeche e agora pula. Êêêê, as fugas adoram essa parte da aeróbica. Letra A, uma negação. Letra B, uma pergunta. Letra C, uma dúvida. Ou letra D, uma ordem. Pense um pouco. E a resposta correta é a letra D, uma ordem. Lembre-se, as palavras do imperativo indicam uma ordem. E aí, conseguiu acertar todas as questões? Todas as atividades? Eu espero que sim. Agora eu vou passar para você um resumo da aula de hoje. Veja só tudo o que você aprendeu. Na aula de hoje, você aprendeu sobre o verbo imperativo afirmativo, palavra que indica ordem. Você viu como os verbos imperativos aparecem no texto escrito, história em quadrinhos. E você descobriu que o verbo imperativo afirmativo é formado a partir do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Agora, eu vou deixar um desafio para você fazer aí e enviar para a gente conteúdo, tá bom? Veja só o desafio que eu vou deixar para vocês. Leia a história em quadrinhos. Use seu guardanapo. Onde está seu guardanapo? Você comeu seu guardanapo? Qual é a palavra usada na história em quadrinhos para indicar ordem? E aí, você sabe qual é essa palavra? Eu aposto que sim. Dê uma olhadinha aí. Encontre essa palavra. E aí, ó. Na língua portuguesa, quando as palavras indicam ordem, elas são chamadas de... Lembre-se aí. Eu aposto que você sabe essa também. Grata um vídeo falando a sua resposta. Envie para a gente. Você pode enviar aqui, ó, pelo telefone celular 27996610143 e também apontar o seu celular para o QR Code e mandar para a gente a partir aqui, ó, do QR Code, tá bom? Tem essas duas opções. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima. E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!